Eu volto aqui de novo, né? Como a gente falamos, o vereador tem que estar sempre acompanhando e fiscalizando. Estivemos visitando o bairro de novo, que é o Novo Horizonte, que o vereador mora também. Há alguns moradores reclamando de novo da mesma situação. Eu volto a falar de novo. A questão do planejamento é importantíssima, né? A gente às vezes começa com muitas atividades, muitas obras e não finaliza. Isso é ruim. Por quê? A Avenida Paraná, os moradores ali, nós temos vários moradores que moram naquela Avenida Paraná, são muitas pessoas idosas, são pessoas acamadas, que precisam de atendimento. E estive fazendo uma live ao vivo e comentei que ali tinha feito toda a compactação, né? Foi molhado, foi feito alguma drenagem que tinha que ser feito também. Porém, simplesmente que é um esquecimento, porque já deu tempo suficiente, conforme foi feito na Coronel Noronha. Aí nós ficamos ali acompanhando aquela atividade, nada de acontecer. O fluxo de veículo é muito grande ali na Avenida Paraná. Aumentou-se muito, muita poeira. E aí, onde é que nós temos muitos moradores idosos ali? Está tendo várias situações de questão de doença, rinite, é muita tosse, muita gripe. Há já visto que nós estamos nessa questão dessa epidemia aí. Então nós temos que, no mínimo, ter esse cuidado com nossos moradores que moram ali. E aí foi cobrado para que molhasse a rua, tem vezes que molha, tem vezes que não molha. Então isso fica ruim para esses moradores ali. Aí, a Espírito Santo, está um caso, ali está intransitável, é buraco para todo lado, se começar, aproximadamente, tem uns 40 dias que passaram alguém por lá para fazer alguma coisa e parou e não fizeram mais nada. Aí eu pergunto, por que se começa uma obra tão importante ali naquela avenida e simplesmente para e não dão nenhuma satisfação sequer para os nossos moradores? Aí reclamam com razão, por quê? Poxa, estamos pagando nossos impostos, estamos pagando nossos tributos e ninguém se faz nada. Aí se inicia um trabalho na Justimeire, importantíssimo. Mas eu pergunto, e os demais que iniciou e não terminou no próprio bairro? Aí quando nós chegamos lá no nosso, no bairro Novo Cacoal, nós temos na Avenida Copacabana, que vários moradores reclamando e se lamentando daquela situação, começa algo, para, faz um pouquinho ali, faz um pouquinho ali, para dizer, ó, estou fazendo muito. Tem muito canteiro de obra? Tem. Mas é importante é ter e fazer bem feito, começar e finalizar. E o bairro, se bem, está lá abandonado de qualquer maneira, mas não está tendo condições de alguns moradores, até se quer morar lá, porque o pó é muito, é buraco para todo lado, é a Espírito Santo. É até ruim, quando você chega ali, você parece que está no mundo dos buracos. Tão feio que está aquela situação ali. Então precisamos, secretário, prefeita, olhar com mais carinho, ter mais atenção aos nossos moradores, que precisa, eles não estão deixando de pagar seus impostos, não estão deixando de pagar seus tributos, então precisamos de fazer o trabalho certo, trazer com mais seriedade, com mais responsabilidade esse trabalho. Aí, nosso morador, de novo, aqui do Anel Viário, liga para a gente, vereador, como é que ficou nossas calçadas? Vai continuar farelando do mesmo jeito? Ninguém vai tomar nenhuma providência? Então temos que olhar com mais carinho, não mandamos algum ofício, mandamos indicação? Assim, vereadores não estão brincando, estão cobrando e fiscalizando o trabalho. Então precisamos retornar de novo ali e dar uma analisada toda, ver um engenheiro que possa analisar todas aquelas calçadas novas que foram feitas ali, que estão críticos, está feio, feio mesmo, está farelando à toa, não passa ninguém por cima, e foi pago, a empresa recebeu por aquilo ali. E quem está pagando é nós mesmos, o povo que está pagando aquilo ali. Então precisamos ter mais atenção, ter mais um cuidado e se planejar melhor. Aí, é até triste a gente falar sobre essa questão, estivemos de novo, desde 2017, lá na ponte do rio Piarara, na Fonso Pena. Então aquilo ali tem tanta indicação, tanto pedido, que é vergonhoso você ter que ficar falando várias vezes. Eu me lembro que, dia 20 de maio do ano passado, estivemos no planejamento, e aí a resposta foi assim, eu perguntei, e aí, como é que está a questão do projeto, dá para arrumar a Fonso Pena. Aí falaram, não, não se preocupe não, vereador, nós temos um ano para montar esse projeto. Então, resumindo, o ano seria dia 20 de maio de 2020. Então, um ano atrás estivemos lá, lembrando que nós estivemos em 2017, cobrando toda essa situação. Aí, o que é mais interessante, que nós temos uma verba de meio milhão do nosso senador Marcos Rogério, dinheiro garantido para fazer esse trabalho, e ninguém faz nada. Aí você retorna de novo lá, não, estou na sondagem, não sei o quê. Então, assim, se dão mil e uma desculpa, mas não fala nada de concreto para a gente. Aí nós estivemos de novo essa semana lá, acompanhando, fizemos uma gravação lá, e a gente vê a tristeza daqueles moradores ali, dos comerciantes. O lavador do Pedro mesmo, por exemplo, reduziu em mais de 50% a atividade deles. Aí você vai ali próximo, na rodovéria do Colono, vários moradores ali, alguns comerciantes, é triste ouvir o que eles falam. Ô, vereador, diminuiu muito a nossa rentabilidade aqui, porque poucas pessoas vêm para cá porque há dificuldade de passar pela ponte. Aí nós temos ali a Avenida Castelo Branco, que é um fluxo que poderia até diminuir, o fluxo da principal ali na BR, a entrada ali também, e ninguém se preocupa com nada. Aí estivemos olhando lá aquele monumental todo, aquela ponte, toda aquela estrutura dela, e simplesmente vai por água abaixo, que é dinheiro do povo, simplesmente dinheiro do povo, que ninguém fez nada por isso. Aí estamos ali com dinheiro para ser feito o trabalho. Aí eu pergunto, e aí, secretário, como é que está a situação? Prefeita, cadê a atitude? Cadê a gestão? Nós estamos com um problema na questão da epidemia? Com certeza é importante isso. Mas não podemos deixar o trabalho parar também, não. Tem muitos serviços sendo feitos? Tem. Mas muitos serviços sendo feitos sem qualidade. Porque você pode, olha, o trabalho que foi feito na Malakita foi por água abaixo, chega na primavera foi por água abaixo, aí pergunto, quem está pagando por tudo isso? Será que é a própria empresa que está pagando, e ninguém vai tirar de bolso de ninguém para pagar isso aí? Já visto que algum trabalho é a própria prefeitura que está executando também? Então, assim, temos que ter um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de zelo, é do dinheiro do povo, porque esse é o dinheiro do povo que está sendo investido. E aí, simplesmente, aquela ponte está de qualquer maneira, ninguém se fala nada, não está sendo sondagem, sondagem, um fala uma coisinha aqui para enganar, o outro faz outra coisinha para enganar, e simplesmente ficou por isso daí. Daqui a pouco, pessoal, nós vamos perder essa verba aí, vamos fazer o quê? Vai continuar da mesma maneira? Se Deus quiser, em breve devemos voltar às aulas aí, os nossos estudantes ali, universitários que passam por ali também, o pessoal do bairro ali próximo do INCRA também, que usam por ali para poder passar. Aí, simplesmente, daqui a pouco, vamos perder esse dinheiro. Ah, vamos renovar para mais um ano? Com certeza, mas precisa tratar com mais seriedade, precisa ter projeto. Prefeita, se a equipe, de repente, está sufocada com muita coisa para ser feita, procura outras alternativas, isso é gestão. Existem outras maneiras de ser feito esse trabalho também. Agora, tem que acontecer. Agora, você ficar um ano esperando, para chegar agora dia 20 de maio, ter que pedir de novo mais um ano de carência, porque não se foi feito praticamente nada. Aí, eu pergunto, espera um ano para poder começar a fazer alguma coisa? Então, precisamos ter com mais carinho e cuidado, porque, assim, quando se reclama que não tem dinheiro, a gente até concorda, mas agora nós temos dinheiro para tudo. Nós temos aí, foi aprovado mais de 4 milhões na sessão anterior, para obras, para que possam executar várias atividades. A preocupação maior é de que maneira vai ser executado todo esse trabalho. Então, temos que ter com cuidado, um carinho mais especial, porque, assim, esse dinheiro todo é o dinheiro do povo que está saindo por ralo e ninguém está dizendo nada. Quando nossos empresários reclamam da situação da ponte lá do Afonso Pena, está com toda razão. Tem o dinheiro, se falta o quê? Planejamento. Falta ser executado. Então, assim, deixar claro aqui, secretário, o nosso planejamento, prefeita, vamos executar, vamos trazer um pouquinho mais sério, com mais responsabilidade do que está sendo feito. Está lá simplesmente abandonado. Outra questão que reclamam demais. Lá tem aquele antigo prédio ali do SESI que está abandonado. Pessoas de várias maneiras têm ali dentro. São situações gritantes, né? Pessoas dependentes de quem está ali dentro, às vezes não têm nenhuma atitude, até deixar o nosso secretário, Elias Moisés, que faça uma visita com uma equipe ali, para ver o que realmente está acontecendo naquela situação, que os moradores reclamam muito, ficam com medo ali. São várias pessoas, até, deixar mais claro, até um escondorismo, algum fugitivo, de repente, está se escondendo ali dentro, porque é feio. Você chega próximo ali, é horrível você ver aquela situação daquele local ali, onde era o antigo SESI. Está abandonado, várias pessoas estranhas, e você... As pessoas estão até com medo de passar aqui. Muitas vezes as pessoas vão ali próximo ali e nem seguem mais para lugar nenhum, porque não conseguem passar por ali. Fica uma dica aí, secretário. Lá fazer uma fiscalização, depende junto com a polícia, o que exatamente está acontecendo ali, até para, não sei, fechar aquilo ali mesmo, fazer um paredão, uma seca, alguma coisa tem que ser feita. Mas não daquela maneira que, simplesmente, ali, as pessoas estão se escondendo durante o dia, e à noite saem para fazer alguma coisa que, de repente, não está certo. Então, fica a dica aí. Deixo, prefeita, mais postura, mais atitude referente a essa questão dessa ponte. Vamos cobrar mais atento. Os empresários. Continuam pagando seus impostos das mesmas maneiras, os comércios ali próximos. não deixaram de pagar, mas precisamos, no mínimo, de ter um carinho mais especial, de atender, e fazer esse projeto, porque se essa grana for devolvida, meio milhão, fica ruim para a gente, não vai ficar legal mostrar que temos dinheiro para executar, mas não se tem um projeto, não tem uma gestão para fazer esse trabalho. E, às vezes, a gente fica preocupado, é porque o dinheiro está ali para ser feito, só que esperar um ano para se montar um projeto, até agora não se concluiu nada. deixa aí uma dica para que possamos fazer um pouquinho mais de gestão, porque, às vezes, a gente está começando a desviar um pouco o foco, só está focando muito o convite. O convite é dar estrutura para as pessoas para que eles possam trabalhar, dar condições, fazer algum trabalho de alerta, e esse está sendo executado. Agora, temos que focar no trabalho, não é desviar o foco. Temos várias áreas de serviços puros aí que tem que ser feito, mas feito com responsabilidade. Não é iniciar tudo e deixar de qualquer maneira. Eu estava passando ali próximo daquela calçada próxima da praça, você dá uma olhadinha assim, é meio estranho o que está acontecendo naquela calçada. A calçada que estava anterior ali, ela é melhor do que está sendo feita. Eu não sou engenheiro, mas qualquer pessoa que olha ali vai perceber aquela situação. Senador. Oi? O seu termo terminou, eu vou conceder mais um minuto para você. Eu agradeço, presidente. Aí, quando você chega lá para dar uma analisada no banheiro, no banheiro lá da praça, não se foi feito praticamente nada. está lá abandonado, todo sujo, e nós temos dinheiro para executar isso aí. Queria deixar o apelo aqui, prefeita. Vamos analisar com mais carinho, principalmente questão de gestão, ver o que está acontecendo. Porque eu posso executar um monte de atividade, só que fazer tudo mal feito, depois eu vou ter que refazer tudo de volta. Deixo aqui uma boa semana a todos, que todos fiquem com Deus. E obrigado. Obrigado.